Fala galera, tudo bem? Eu sou o MC Lorenzo Hoje eu vim ensinar a minha experiência Na verdade é slime Eu vou ensinar como é que faz uma slime Primeiro, começa com a cola Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Se você não deixar o like, senão o bifo papum vai puxar seu pé Então vamos lá, bora começar Cola Nossa, que muita cola Galera, será que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo Muito Meu Deus, a cola tá o bastante Ai, meu Deus Nunca eu uso mais slime antes Nunca eu uso mais slime antes É a primeira vez É a primeira vez Tá bom produção Tá bom produção Tá bom produção Tá bom Tá bom Agora vamos Agora vamos para o próximo item A tinta Agora eu posso fechar o bifo Galera, acho que vai dar certo Mas olha que bonito, gente Tá vendo que legal? Acho que vai dar certo Sério, gente Eu tô achando muito legal Isso foi bonito Então, gente Será que vai dar certo? Acho que eu tô acreditando que vai dar certo mesmo Nunca eu fiz uma slime antes da minha vida Uhul Meu Deus, que só é bonita Bonita Eu acho que vai dar certo, gente Tinta Olha Tá ficando linda Mas linda mesmo Tá ficando linda Tá escuro de esse lado Tá um pouquinho claro É melhor mais um pouquinho de tinta Vai ficar mais um pouco Vai ficar mais um pouquinho Escura Meu Deus A tinta Não caiu na minha boca É tão pesada Deixa eu ver Tá bom Vou botar um pouco Vou botar um pouco Pra ficar mais escurinha, gente Agora o próximo glitter Agora Que é o glitter Olha, gente Tá ficando linda Mais linda Mais um pouquinho Eu tive uma ideia, gente Na hora que vocês Socorro ao glitter Vocês vão planhando e misturando Planhando e misturando Acho que vai ficar legal, gente Sério Tá ficando muito legal Olha, ele tá saindo Porque ele tá aí embaixo Tem que mexer muito, né, gente? Tem que mexer Nossa, eu ponho a ser Não para de misturar Acho que vai ser uma boa ideia Aí não vai ficar um pouquinho Mais pra baixo Acho que vai ficar bonita Na hora que põe um glitter Parece que ela tá mais escurinha É ficar um glitter Parece que não é isso Acompanhamos um pouquinho Tudo, 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 tudo Vem, vem Vem, precisa mais Mexe, mexe, mexe Tá bom Vou falar porção Meu Deus, tá ficando bonita, gente Olha Meu Deus Olha, 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 olha Mexe, 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 mexe Agora, gente, o glitter secreto Agora, o ativador Se não for estragar, vai perder o ponto Mexe, mexe, mexe Porque não pode perder o ponto Agora que põe a conta Mexe, mexe Mexe, mexe Gente, talvez Tá parecendo quando eu ponha o frango no escrodoró Tá parecendo o frango no escrodoró Não sei, gente Olha o frango no escrodoró O escrodoró O escadu de slime Sério, vou ter que limitar tudo, meu amor Mas eu tenho Deu Isso é uma produção besta A menina já pegou o ponto Só falta ela pegar os glitter Uhul Olha, gente A menina já pegou o ponto Ativa o sininho Manda por seus amigos, tá Que esse slime ficou bonito Você já viu o slime com o enxêndio? Eu nunca vi Quem já viu, comenta aqui, tá Aqui embaixo Então, galera Essa foi minha minha experiência Se você já achou que ficou bonita Comenta Comenta E compartilha Passando na sua rua Fica apaixonadinha Tão passando na sua rua Não fica apaixonadinha Comenta Manda para os seus amigos Que eu vou fazer outra experiência Tipo uma experiência Não sei qual, gente Mas eu vou fazer outras experiências, tá Beijinho no coração de vocês E tchau 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 Tchau